o salve pessoal olha só pessoal dando continuidade no vídeo da bobinadeira caseira eu vou dar continuidade na fazendo o resto das coisas que faltava fazer nela como eu falei eu ia fazer essa chapa de acrílico aqui aqui transparente esse acrílico aqui é retirado do display de uma televisão da televisão de led aí eu esquentei com fio de resistência de chuveira elétrica eu estiquei ele porque eu cortei na fonte que eu tenho aqui que tem uma corrente boa ela fica incandescente então consegui esquentar só a parte aqui onde eu entortar eu consegui modelar já cortei aqui o lugar que vai ser encaixar aqui nos display de número aqui ó do contador de espiras e aí ó modelo e certo aqui ó vai encaixar certo aqui ele é transparente mas ele não sei se dá para você observar ele tem tipo umas bolinhas branca nele para poder dar brilho no led quando ela era do display da televisão de led né aí tem umas bolinha branca então fica bem transparente da de ver o número mas não vê direito fica meio embaçado então por isso eu fui o buraquinho para ficar melhor de visualizar os números aqui quando tiver contando aí encaixei certinho aqui vou furar uns furinho aqui colocar uns parafusos né fixar ele eu fiquei pensando se eu pintava isso aqui de preto para ficar meio escuro mas aí ó a ideia aqui é proteger a engrenagem personalmente a mão e ao mesmo tempo a pessoa consegue ver a engrenagem aqui dentro de engrenagem funcionando é mais show de bola né agora eu vou furar um buraco aqui ó como eu falei vou furar um buraquinho redondo para eu colocar o potenciômetro lá o regulador de velocidade da bobina dele tá vou colocar dessa forma aqui então eu vou parafusar eles aqui agora vou furar aqui então eu vou colocar aquela barra vai rosquear em pé é onde vai colocar os carretéis de fio para poder ele fornecer o fio que vai bobinar os carretéis aqui ó pessoal olha que bacana que ficou pessoal abobinaria com acabamento de desenho qual foi para você ia furar aqui furei porque os parafusos o que quatro parafusos aí é furei que colocou e coloquei o dm regulador de tensão né para eu poder regular a velocidade da bobina deiro o que essa rodinha aqui tá mesmo que eu coloque meus piógrafos quando eu coloco o dm né ó porque botão coloquei um colchão de bola para poder regular a velocidade dela aqui como eu falei para você ia colocar que esse eixo aqui ó barros que há parafusel aqui nessa parte porque um rolamento aqui aqui eu posso pegar o carretel e aí ó ele fica livre para poder eu pego fio e leva aqui diretamente lá para colocar o carretel lá bom então ele vai guiando o fio que eu me tenho vai só puxando do carretel aqui o fio assim bobinado agora só falta eu colocar aqui a o pedalzinho como eu falei ó vou conectar ele agora mostra para você ir funcionando vou dar uma palha aqui para vocês verem pessoal ó vou ligar para lá para lá aqui aqui eu regula a velocidade ó e deixa baixinho assim ó o menor e aqui eu posso colocar tanto para ele para frente como para trás se eu quiser bobinar normal o transformador que foi bobina se eu quiser tirar o fio de um transformador por exemplo queimou o primário e eu quero tirar aquele fio e eu quero contar quantos espiritinho no primário aqui transformador antes eu posso fazer isso aqui eu posso é colocar ele para rodar para trás e aí eu vou tirando o fio de verde ó e o bom pessoal é que eu tirando o fio rebobinando aqui tanto eu bobinando para frente enchendo o carretel ele vai contar as espiras como se eu quiser remover o fio do carretel ele também vai contar as espiras então eu posso usar esse método aqui para eu descobrir quantos espiritinho no primário antes de um transformador que já era que já era bobinado por exemplo o fio dele queima o fio do primário queima eu quero remover aquele fio e saber quantas espiras tinha nele antes para eu poder colocar depois sem precisar eu fazer um novo cálculo eu faço isso coloco ele aqui bota ele para rodar voltando e o fio vai puxando saindo e ao mesmo tempo ele vai contando quantas espiras quando o carretel secar o fio eu vou precisar saber quantas espiras tinha no carretel antes acabei de adaptar aqui a pedaleira zinho aqui ó eu fiz totalmente caseira usando aqueles botãozinho de porta de microondas aí o que eu fiz eu peguei porque um fuso aqui ó contornado esponta e exclusivo que é queimar para não passar para não passar corrente de uma ponta para outra né que aí é quando ligar aqui o botão vai fechar o culto aí é como se tivesse ligando o fuzil aí vai fazer a ligação aqui ó eu vou usar ele aqui vou ligar ele na entrada do fuzil da entrada de tomara aqui ó se que essa tomar aqui esse conector eu retirei de uma fonte a tx de computador tá pessoal esse conector aqui tem uma fonte a tx toda fonte a tx tem essa entrada aqui tem uns que é só entraram só do cabo não tem não tem a parte do do fuzil né mas essa aqui tinha rapaz do fuzil então eu tirei o fuzil dela mesmo original daqui quando eu quiser ligar sem o pedal eu coloco o fuzil mesmo normal aí vai ligar só no botão lá e pronto quando eu controlar aí se eu quiser usar o pedal como eu coloquei aqui agora vou colocar o fuzil aqui no lugar do fuzil aqui ó conectei vou conectar o cabo pronto agora vou ligar aqui a máquina colocar aqui na velocidade que a velocidade média 50% aí pronto você vê que eu liguei aqui liguei aqui ó a velocidade e não tá ligado aí só quando eu apertar aqui ó o pedal então eu vou colocar esperar aqui no chão aonde eu vou pisar né e aí conforme eu piso a combinadeira liga se eu quiser é esvaziar o carretel só botar para trás da minha foto aperta tá vendo aí pessoal eu vou colocar aqui no chão aqui agora para eu pisar em cima eu coloquei ele no chão aqui ó eu piso e vai ligar agora eu tô com a minha mão livre para manusear o fio aqui né ajustar tudo aqui né ele vai ligar conforme eu apertar o pedal eu vou enrolar um pouco de fio aqui só para você ver o funcionamento dela pesada funcionando é que eu não tenho um carretel para mim bobina agora mas eu vou enrolar um pouco aqui só para mostrar para vocês eu peguei aqui esse lado aqui eu coloco a ponta do fio a ser iniciado aqui ó enrola dessa forma aqui a ponta para fora só para ele não escorregar depois né aí eu preparo nessas alturas eu já tenho a quantidade de espírito que eu vou bobinar né já sei quanto é que eu vou bobinar eu zero aqui o contador né tudo no zero aí ó deixei no zero agora só começar a bobinar aqui como eu ainda não tenho o guiador de fio automático eu tenho que ir guiando com a mão né distribuindo o fio no carretel manual mesmo então começa eu seguro aqui e vou apertar no pedal no pedal e vai começar a bobinar a hora que eu quiser parar só tirar o pé do pedal pessoal eu quiser aumentar um pouco a velocidade dele aqui eu vou aumentar um pouco e aí 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 o bom de usar o pedal aqui pessoal aqui na hora que você tiver bobinando se o fio chegar em roscato a gente tá aqui ó o fio sai fora do carretel direito aqui ó né aí você só tirou o pé do pedal já parou quando aí tem como você consertar pode voltar aqui ó vagarinho tá bom pronto voltou né agora você conserta aqui e continua a bobina assim ó pronto se eu quisesse remover o fio do carretel né então eu só coloco aqui o fio para trás né coloca aqui numa velocidade mais ou menos mais ou menos baixa tá e aí ó no caso alguma coisa para enrolar o fio de volta que eu quero se eu quiser reaproveitar esse fio bom se for um fio bom no caso né então eu vou colocar aqui ó vou rodar o carretel que eu vou puxando o fio vai desenrolando o carretel e vai rolando aqui nesse aqui ó se eu quiser reaproveitar depois então vou apertar aqui ó eu falei se quiser contar com os espíritos que tinha lá né eu zerei aqui ó vai começar a contar quando terminar de desenrolar eu vou saber quantos volta que tinha no carretel E aí e aí e aí e aí e bora é pessoal então é isso aí pessoal deixe sua sugestão o que vocês achar da bobinadeirinha tá caseira é o que vocês mudaria né eu queria pedir a opinião de vocês também se vocês é o que vocês acham que seria melhor se eu deixasse ela como tá né no nessa comendo da madeira que a pessoa consegue ver que é um um aparelho artesanal né ou se vocês pintaria né se vocês é pintaria com tinta e que com vocês pintaria né acho que ficaria uma coisa mais profissional não sei é isso que eu quero saber de você a sugestão de vocês aí deixa sua opinião que vocês pintariam não e se pintar que ficou que ficaria bom nessa bobinadeira tá eu quero ouvir de vocês a opinião de vocês vão pessoal se ficou bacaninha tem mais alguma coisa algumas coisas para eu fazer ela ainda alguns ajustes né como eu falei para vocês eu tenho o sonho de colocar o comprar um arduino eu fazer a automação daquele aparelhozinho de fazer a distribuição do fio automático né eu quero fazer tanta parte de eu colocar por exemplo eu digitar a quantidade de espíritos que eu quero pois eu colocar aqui 800 espira né vou programar 800 espiras para enrolar no carretel e o programa e também além de programar as 8 em si para bobinar sozinho e quando termina as 800 espira ele parar né abobinadeira certinho eu quero também que automatizar a parte de distribuição do fio como vocês querem ver que ele vai puxando o fio lá e eu é que tava guiando o fio para poder espalhar no carretel então eu queria fazer um aparelho que fizesse essa parte vai e vem levando e trazendo fio para distribuir aqui tudo automatizado através de um arduino né mas isso vai ficar para um próximo vídeo uma outra hora aí tá bom pessoal então é isso que eu queria mostrar para vocês espero muito que vocês tenham gostado se gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal beleza pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até aqui até o próximo fui